Oi, mais uma curiosidade que o pessoal teve e por isso eu tirei todas as banhinhas das minhas espadas para mostrar os detalhes de cada uma. O pessoal pergunta, ah, qual o melhor tipo de espada? Vai depender de cada pessoa, vai depender do peso da pessoa, da altura da pessoa, da idade da pessoa e para o que ela vai praticar, tá? Então vamos dar um exemplo. Existem lâminas mais finas e mais leves, tá? Vou tentar mostrar os detalhes. Essa daqui é mais fina e mais leve, deve ter um quilo e pouco, um quilo e cinquenta mais ou menos. Então, muito ajustável para adolescentes de um metro e sessenta e para mulheres, tá? Para não prejudicar os tendões e nem a musculatura. Essa daqui já pesa um pouco mais, um quilo, cento e cinquenta, um quilo e duzentas, tá? Já é recomendável para adultos, tá? Mas para treinos leves, não para treinos brutos, pesados. E essa aqui já é para treinos extremamente pesados, pesa um quilo e duzentos e cinquenta, quase um e trezentos, tá? Ela já tem vários... A postura dela já é para pessoas mais pesadas, tipo quase cem quilos, tá? Essa daqui não possui ponta, é uma yaito também, não tem corte. Evitem de pôr os dedos nas lâminas sem depois fazer uma limpeza adequada nelas. Eu tenho algum outro vídeo que eu demonstro como fazer a limpeza, tá? Então, tipo assim, usou, limpou, guardou e sempre sequinha, não molhada. Se não, quando você for utilizá-la, você vai ter uma surpresa muito ingrata, tá? E aí tem exemplos, tá? Essa daqui é uma japonesa, tá? Essa daqui veio da Espanha, de Toledo. E essa daqui é coreana, tá? As coreanas estão vindo muito boas. Essa daqui é chinesa. Também bem leve, tá? Existem outras japonesas. Essa daqui é uma japonesa. Já é do estilo moderno. A ponta é bem diferente, né? Então... E alguns detalhes são extremamente importantes para quem fazia yaito. Ele é meio côncavo aqui, tá? Então, isso faz com que ela escorregue melhor na saia, na hora de fazer um saque. Outros modelos são retos. Então, isso daqui é muito ruim. Mas aí diminui o peso. Mas é ruim na hora de desembanhar, tá? Então, não só a parte da frente, como as costas, as pontas, são... Tem que saber escolher, tá? Então, para quem é iniciante, uma ponta arredondada é aconselhável para não se machucar. Principalmente na hora de embanhar a espada sem olhar, você pode fisgar a parte da mão. Então, sem a ponta é aconselhável para quem está iniciando. Falou, pessoal! Falou. 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 Falou.